Música Música Meu nome é R.S. Branson, vou participar do Triangle Night, sou lutador de MMA, sou professor de Jiu Jitsu, já venho de Jiu Jitsu há mais de... ...praticamente 20 anos, sou faixa preta, a 3 graus e não vejo a hora de competir. Música A minha rotina aqui de treino está sendo pendopleta. Faço parte de uma preparação física com o professor Rodrigo Coeira, aqui na Academia Globo Fight. Tenho a oportunidade de treinar com o professor Touro, professor Pepe, João Luiz Andrezinho e vários atletas aí de novo. E não só eles, como os alunos também, o professor Marron. E isso aí me deixa em outro nível, um nível bem forte. Tenho que fazer parte agora da... do Broadway's Feet, do funcional. Porque é uma luta casada, além de ser uma luta casada, vai ser uma luta sem pontos, só com valente finalização. Então tem que estar... tem que estar na... 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 na casca, né? Música Eu sou meu oponente, grande lutador, lutador de ponta, lutador de MMA. Já lutou Ultimate também, tem várias experiências. E tô aqui, tô aqui pra mostrar que eu ainda sou o melhor. Música Eu vejo a hora de lutar. Eu acho que pra provar que você é o melhor, você tem que lutar com o melhor. Eu tô aqui, não vejo a hora de pisar no tatame. E voltar essa tarde. Música E a já lusita, a vente de ses conneries. Que ça chac, ça tchac, la place do succé. J'en profite pas même quand y a de l'achat. Mon compte en banque est moins blindé, mon blog note. Portant que j'ai assez d'euros, pour être joyeux avec les menottes. Prends exemple, verre de talk show, juste une corverne sans cette partie. Je désirei manger, changer les converses. Je rap à visage des convertes. Le paixame a grillé. Met des lignes de soleil au concert. Ça va briller, bébé ça va crier. Je rap mieux que toi et c'est pas de loupi. Je casse des murs, les putains drapes de l'immobilier. Eu vou ser sempre o primeiro A qual vamos ser discutido Nós temos o que você está Nós temos o que você está Eu me fui feito só Eu não estou só Eu não estou só Eu me faço a paz e marcar Eu tenho leção Eu não sou a pessoa Para não sentir A clássica Espoir violent